Na faixa, o Amarildo pede para que o poder público tenha vontade e preocupação com a segurança de quem passa por este trevo da Rodovia do Contorno, que dá acesso aos bairros São Bento, Santa Tereza e Tiradentes, na região sul de Poços de Caldas. Nosso objetivo principal aqui é simplesmente um redutor eletrônico de velocidade aqui para a região, porque não tem como. Eu acredito que estão observando como os caminhões passam por aqui e é intenso o fluxo de veículos pesados nesta região. Eu acredito que está na hora de realmente o poder público fazer a sua parte em relação à segurança pública dos moradores da região. O vereador Wellington Guimarães é autor de uma moção que pede ao governo do estado e ao departamento de edificações e estradas de rodagem melhorias na segurança do trânsito na rodovia. É trazer segurança para aqueles usuários dos trevos, do Tiradentes e do São Bento, Santa Tereza. Nós sabemos que a Rodovia do Contorno é uma rodovia importante no município, liga os estados de São Paulo e Minas, tem as questões financeiras, geração de renda, mas os veículos hoje que traferam naquela localização dos trevos passam em alta velocidade e dificultam a entrada e saída dos veículos que vão para os bairros. Então a população me procurou e eu tomei a iniciativa de fazer a moção de apelo ao DR e ao governo do estado para que eles criem uma melhor sinalização ou até mesmo façam um estudo de um radar para que dê essa segurança aos moradores daquela região. O fluxo de veículos pesados aqui é intenso por ser uma das principais rotas de escoamento de cargas para os estados de Minas e São Paulo. O pedido é para a instalação de um dispositivo eletrônico, a exemplo de outros trechos parecidos com este. Vários acidentes já foram registrados no trevo, alguns por falta de atenção de condutores ou até mesmo por imprudência de alguns motoristas que não fazem a conversão corretamente. Na rotatória de entrada da estrada da Cachoeirinha, nós temos lá um redutor de velocidade eletrônico. Por que que na entrada da CBA, do mesmo modo, nós também temos um redutor de velocidade eletrônico? E na entrada da zona industrial, nós também temos um redutor de velocidade eletrônico? E por que que aqui, nessa região, que acredito eu, uma região já densa de população, eu acredito que deveria ser feito um tratamento diferenciado? E também implementar aqui esse redutor de velocidade para a população. Ao jornalismo da TV Poços, a Supervisão Regional do DR informou que, através de parceria com a Prefeitura e com uma construtora que executa obras de um condomínio residencial no trecho, em breve será feita uma readequação do trevo, com o objetivo de diminuir o risco de acidente. É importante somarmos esforços para poder, pelo menos, mitigar essa situação que a gente está encontrando aqui. Ou eliminá-la de vez com um redutor de velocidade, que com certeza agregará e muito para a sociedade local.